Noite de festa em Buenos Aires. O San Lorenzo venceu por 1 a 0 o Nacional do Paraguai e conquistou pela primeira vez a Copa Libertadores. O gol da vitória foi marcado na cobrança de pênalti no primeiro tempo. Desde que seu torcedor mais ilustre chegou ao Vaticano, o San Lorenzo conseguiu várias vitórias consideradas milagres pelos torcedores e pelo clube. Certamente algum padre rezou por nós. É um orgulho ter um Papa argentino e torcedor do San Lorenzo. O time chegou a estar à beira do rebaixamento, mas acabou se recuperando e foi campeão argentino em dezembro do ano passado. A conquista da Libertadores foi mais um título inesperado. Milagre ou muito trabalho? Bem, os motivos pouco importam. O que os torcedores mais querem neste momento é comemorar. O San Lorenzo!